Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no FIFA 17 hoje com o primeiro vídeo aí do modo jornada. E é o seguinte galera, não sei se vocês vão querer ver uma série disso. Se vocês quiserem já deixa o like aí, beleza? Que assim eu vou saber. Se vocês quiserem eu trago, se não, não. Beleza? Eu acabei de entrar aqui, tá pedindo pra gente escolher o clube favorito da Premier League. Eu vou marcar aqui o Chelsea, ok? Será que a gente vai ter que escolher de várias ligas ou é só essa? Eu tô meio perdido ainda aqui no game, ok? Eu tava jogando o modo carreira galera, só pra dar uma treinadinha aqui no FIFA, né? E agora sim, modo jornada. Opa, vamos lá. Vai lá, Alex, eu peguei eles. Oh, Deus. Ah, o que foi malo? Stay lá novos lá, Alex! Isso é terrível! Você é sério, Harold? Rep! Rep! Onde está o fome? Eu estou feliz, Nate. Parece que o Ben está agora. Obrigado, Gerd. Veja, Jorge, eu disse que o garoto tinha talento, não é? Não é um filho de mim que se descanse assim. É engraçado. Se você quer falar assim sobre o garoto, você não deve sair. Vá! Eu quero que ele seja um jogador. Vá! Vá! Vale, eu vou! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, lads! Certo! Pelo menos! Na hora que vencer, então. . 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 E é mesmo, hein? Caraca, véi. Nossa! Eu errei. Não se preocupe, amigo. Nós ainda estamos nisso. Foi mal, galera. Eu errei, cara. Não acredito. Ah, sim. Vocês, galera. Boa sorte. Esse é para você, Alex. Sim! 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 Você deveria estar aqui. Seria como um caderno de futebol. Eu não queria que nós ganhamos. Olha, eu melhor ir, irmão. Mãe quer ouvir sobre o jogo. Vejo você no domingo, certo? Você jogou bem hoje, Gareth. Sério? Obrigado, Sr. Hunter. Ei, Alex. Champions! Um pedaço para eles. Vamos, o que você acha? Futebol. Isso é o que eu quero fazer, como você e pai. Você sabe, há uma diferença entre jogar em algo e trabalhar em algo. Se você é sério para ir pro, você vai ter que fazer futebol de sua vida. Jorge Baker estava no jogo hoje. Ele estava impressionante. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu quero que você tenha isso. Eu acabei de ter um gol de 100 de fevereiro de fevereiro de 1969. Coventry City, longe de um futebol. 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 Pode trazer você também. Você é claro, pai? Sim. Eu vou praticar com você todos os dias. Bom, você melhor ficar com isso, não é? Ha, ha, ha. Sete anos depois. Vamos ver o que rolou, hein, mano. A gente já vê ali várias medalhas, muitos troféus. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alex Hunter, vamos torcer por você Garrett Walker, esse cara Rapaz, tudo pronto para Peneira, está na hora do Mr. Alex, pera aí E eu mostrar-vos serviço Hashtag animado, vamos lá então Avançar pessoal Já é o nosso primeiro desafio, cara, a gente tem que Mandar muito bem aqui, né Não podemos dar bobeira Vamos que vamos Academia Nacional de Futebol Olha que top, velho Personalidade A personalidade do Alex mudará De acordo com as suas escolhas nas conversas Como a gente já viu Você sempre poderá escolher uma resposta Inflamada, equilibrada ou tranquila A personalidade do Alex Afeta o relacionamento dele com os outros Personagens, além do temperamento Dele dentro de campo E agora? Cara, eu quero ser equilibrado Ser equilibrado? Será, velho? Não, velho, vamos fazer inflamado, gente Vamos ver o circo pegar fogo, velho A gente consegue Eu não vou dar muita moral para os caras aí, não, galera O que é a Academia, amigo? Play como nós podemos Ou vamos entrar direto em um contrato Escute, caras Não veem isso como um desafio, ok? Veem isso como uma oportunidade de te impressionar Você só vai lá e expressa-se George Black é um jogador Mas ele sabe que é um bom jogador Quando ele vê um jogador Pelo que deu pra perceber, né? O pai dele foi embora a partir daquele dia I'll take skills over flashy man any day, mate Oh, yeah? Who's the one with the pro contract on the table, mate? Ignore him, lads You let your talent do the talking As you lads are here today to prove That you've got the skills to make it in a professional game Now, for the last few years You've all been owning your skills At your respective academies But for every reason You've been released Now, the league organizes these trials Now, the league organizes these trials Now, the league organizes these trials As it believes some very talented players May well slip between the cracks So this is your chance To prove to me And to all of the scouts From around the country You're in attendance That you've got what it takes To be a professional footballer Make no mistake Most lads don't For most of you Today's trial will be the end of the road But for some It could be the start Of the professional career You've all been working towards Everything you do Every kick of the ball Will be scrutinized And will count towards Making your future For more than a game This is the last we have I'm making All they have their pro contracts They don't know where they stand They are the bar And today You're gonna take them on So let's see what you got Oi Mas eu vou dar um jibre Nesse cara Fala muito Beleza Mano Esse cara poderia ser o goleiro Queria Queria ver Ele segurar Os chutes Certo Ai caraca Nossa onde galera Atacante Qualidades principais Seria drible Finalizações E ritmo Tá Eu posso ser meia Dribble Passe E finalizações Não tanto ritmo Ponta direita Ritmo Passe Dribble Não tanto finalizações Cara Eu vou ser Será Ponta direita Dribble Ritmo E passe Tá O ponto É um jogador Essencial De posicionamento Aberto Ele explora A velocidade E habilidade Para passar Pelos adversários Então cruzar a bola Ou cortar Para dentro E tentar Um chute A gol Analisar Pessoal Vamos analisar Ponto esquerda Galera É nóis Ah o meu avô Era ponta esquerda Olha aí Eu acho que ele falaria Isso para qualquer Posição que eu escolhesse Mas tudo bem Vamos lá pessoal Vamos tentar focar Nessa posição aí E é nóis Olha que louco Ok Coletivo Que doida Que doida Tá Eu posso avançar Como é que é isso Essa é a tela do loading Olha que bonita Uou Vamos lá então Time 1 Versus time 2 Ok Peneira Vamos lá pessoal Será que eu vou controlar Todos Ah eu sou aquele ali Beleza Vamos mandar lá Para ele galera Vamos surpreender Beleza Vai com calma Filhão Uh Boa garoto Ai caramba Eu queria mandar Para o meio Poxa galera Ai caraca Vai 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 Vamos para cima Eu quero ganhar Esse jogo pessoal Seria muito importante Para a gente ganhar isso Não era lá atrás Tá Tá bom Mano avança mais Caramba Vamos botar pressão aí Vamos Hunter Ah droga Valorize a bola Ó mas não deu Nota ruim só para mim né Ó os experientes vindo Oi caraca Não 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 quero gol Sai 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 Caraca a gente levou um gol Ferrou mano Ferrou Não sei se isso vai influenciar alguma coisa galera Mas creio que sim né Vamos lá Vamos lá Eu não vou tentar focar a bola no Hunter galera Senão a gente vai se dar mal Acho que a gente tem que fazer no mínimo aqui um bom jogo Aí Ai droga Lex Runter Ah não véi É só o que me falta Levar mais um agora Ai Sobe Boa Boa garoto Não Toca isso Uh Bolé Ah véi Perdeu a bola hein mano Uou Segura Errei 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 a tomada de bola Agora ferrou Uh Corre mano Ae Boa Boa Mete a bicuda mesmo Pô galera É tenso hein Eu to Nossa Falta O juiz O juiz deu vantagem Vai mano Como assim É um passe meio ruim aqui mas Importa que deu pra gente se segurar Não conseguiu pegar a bola Droga Droga Ai eu to jogando muito em função do Hunter Ô goleirão Que isso mano Salvou hein Beleza Beleza pessoal Ai 26 do primeiro tempo ainda Eu acho que dá tempo da gente virar isso aqui Se a gente jogar certinho Não tem erro Uh Salvei na linha Boa Vai que é nossa Os caras não vão vir pra cima né Lá pra cima Olha lá Hunter Avança mano Ah O cara caiu ali velho Vamos pra cima time Boa garoto Aí sim Raça Raça Coragem É Nós Ai caramba Beleza Não tinha muito o que fazer ali não Ok Droga Oi Hunter Segura essa bola Tá difícil de avançar ali galera Não tô conseguindo não Vamos pessoal Vamos pessoal Tá todo mundo olhando essa vergonha que a gente tá fazendo aqui ó Os olheiros aí ó Oi Beleza Beleza Calma Vai lá Hunter Boa Belo passe Beleza Vai entrar agora Você vai entrar agora mano Ai não Véio Passe péssimo Como assim Véio Foi bom esse passe Só eu que achei que foi bom Pelo jeito sim né Nossa Que mentira 6.1 tá a nota Véio Acabou o primeiro tempo já Será que só tinha um tempo ainda Ou vai ter um jogo completo Cara Se foi um tempo só A gente passou vergonha Beleza galera Beleza galera Mais ou menos Claro que poderia ter sido muito melhor Finalização de perto Seja um dos 10 melhores Ok Chute nas partes abertas O gol Quanto mais tempo você pressionar o botão Mais alto será o chute Marque mais pontos Ok Beleza Vamos lá hein Alex Hunter Ai que é nóis hein Aê garoto Boa Aê linda galera Aí sim mano Uh Golaça hein Golaça hein Ó Colocadinho galera Na placa Esse é o Alex que eu conheço Ah droga Como que chuta rasteiro Assim Pode ser Pode Acertar a garrafinha Não mais Na trave Droga Chegar mais perto né Droga na trave Não Passou véio Como assim Tá Mas foi excelente Isso que é o que importa Já fiquei em terceiro A gente poderia repetir aquela ali Mas enfim Não deu Silêncio Silêncio Falar assim É um dom Deixa ele Deixa ele Galera Deixa ele Tá E agora Qual é o próximo teste Esses caras aí São meio tensos Galera Já tô lá em terceiro Seja um dos dez melhores Ok Controle de perto Bom A gente precisa ir passando pelos postes E chutar no gol né Eu não sei se tem que ir rápido aqui Mas vamos rápido E agora Ah tá Ai caramba Vai Maluco Não Nossa Passei vergonha ali Calma aí Não adianta querer correr Não adianta querer correr Vai dar ruim Isso aqui Olha o tempo Velho Agora corre mano Muito bem Cara Pra mim foi horrível Eu sei Eu vou tentar repetir Galera Eu posso repetir Três vezes Três vezes Tipo Posso usar O esquema Repetir três vezes Tá ligado Mas aquele nosso ali Foi muito ruim Você é louco Embananei muito Eu queria correr Aqui não dá não Beleza Agora corre Corre Ah não Errei ali Não acredito Eu não vou usar Repetir de novo Galera Mas a gente já ficou Em terceiro Já tá melhor Beleza Só tem um maluco ali De País de Gales E outro da Escócia Estamos em terceiro Ok Bom Passes para o gol Eu tô entre os dez Beleza Passe Passe a longa distância Isso mesmo Não tá hein Vamos lá Ah tem um maluco ali E fazer gol Conta ponto Não sei se dá mais de um passe Vale a pena Deixa eu ver É Acho que dá mais ponto Aí sim Por isso que é bom Deixar o cara Chegar Aí sim Galera Boa Passei errado Essa não vai contar Eu acho Uou Nossa Caraca Quase Galera Mas chega emendando Já É Meia boca Chuta daí mesmo Acabou o tempo É Acabou o tempo Não Estou em segundo Galera Boa Quase lá A gente precisa melhorar Um pouquinho mais Só Só um pouquinho A gente vai conseguir E cadê o Garrett Tá em quarto Ali É impressão minha Ou é isso mesmo Ataque dois contra três Tá Ok É só fazer o gol E evitar perder a bola Ô mano Se posiciona melhor aí Caramba É Não foi gol Mas a gente não perdeu a bola Também né Droga 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 Não Não Olha Que porcaria Ah Eu já sei o que eu vou fazer Não Cara Nossa Essa foi horrível Ah Eu vou tentar chegar chutando direto Ali ainda tomamos um gol Vé What the fuck Fiz um Como assim mano Fiz um gol contra Não Esse tipo de passe não dá Vamos ter que repetir isso aí Foi bem ruim Repetir que eu fui pra nono hein Ah Droga Ainda perdi a bola Vou ter que repetir de novo Talvez Calma 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 Droga Mano Esse cara tá muito perdido aqui Ah Goleiro Beleza Não deu certo Não Galera Tá muito ruim Isso aqui Cara Não Não chuta daí Não Você tá louco Oi O goleiro ainda defende Mano Tá Fui pra nono De novo Vamos repetir mais uma E a última vez Eu acho Cara Você Droga Vamos lá Passando a bola Ah Meu Deus Ai Caraca Ele já começa dominando a bola De uma maneira muito estranha ali Agora ferrou Olha isso Cara Não Ah Deixa eu chutar Mano Golaço Melhorou Melhorou pelo menos Boa Tá melhorando Sim Passar de primeira É uma boa ideia Sim Quase 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 Será que eu tenho Aí Beleza Eu posso repetir mais uma Quase Tá contando ponto É o que importa Ah velho Olha pra onde Você passou Mano Acorda pra vida Rapaz Olha aí Não Olha que nojo Disso Caraca galera Que triste Essa situação Minha Ó Golaço Ah Não vai alcançar Ô mano Cara Tá valendo a chance Da sua vida Isso aqui Mano Olha Olha lá Ua Galero Cortou Minha embala Agora Tá A gente ficou Em sétimo Eu vou tentar melhorar Na próxima Galera Vamos ver Tô caindo Eu tenho que ficar Entre os dez melhores Coletivo Final chance To show What you got Eu acho Que é mais um jogo Eu acho Decento Showing from you Today lad But I can't help But think you got More to offer É É galera O objetivo agora É não focar Em tentar fazer gol Fazer bonito com ele Vamos fazer um jogo de bobo Vamos tentar ganhar Principalmente E claro Quando a bola estiver com ele Não dá mancada Não dá passe errado Vamos jogar bem com ele Com o time em geral Vamos lá Olha aí Olha aí Já começa mandando a bola pra ele Que ele tem que participar Bastante do jogo Uuuu Escanteio Boa garoto Vou mandar a bola ali pra ele Galera Se liga Ah ele correu Quem que sobe Nossa O cara cabeceou Aonde Rapaz Ai Manda ali de novo É Tá marcado Não é o bonachão Deveria tá marcando Aqui embaixo Não Aí Vamos correr com essa bola Corre maluco Ah não Boa Esse canteio é nosso Quer dizer Não foi muito bom Isso não Ai Quem sobe Ninguém De novo Beleza Vamos lá Vamos lá Pediu Foi Uh Ah mano Que que é isso Galera Putz Pô time Estamos aqui pra ganhar Não é pra brincar Não Subiu Vai lá Pra Alex Hunter Opa Opa Droga Passe ruim ali Ai mano O cara tá pedindo Pra perder a bola Aqui Ah Errou o tempo Errou o tempo De novo Ai Caraca Vai 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 Nossa senhora Mandou lá pra China A bola Beleza Tentar jogar por cima Né Ok Pô mas esse time Também não ajuda hein mano Olha isso Eu mandei lá pra cima No Hunter Ai Vamos jogador Vocês são muito ruim Cara Aí Beleza Belo passe Pro Hunter O Hunter conseguiu Aqui Vai Hunter Não Droga Eu tô desesperado Galera Vocês não tem noção Pra fazer esse gol Com ele Ou pra Mandar uma Assistência legal Aqui Mas tá difícil Beleza Ai 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 Boa Segura Segura É nossa Ah Droga Por que eu quis mandar pra lá também Ok, agora a gente vai pelo meio Não O cara até correu ali, mas mesmo Opa, mesmo assim tá difícil Vai, Hunter Pô, Hunter Precisa correr mais, cara Assim não Tá difícil, hein, pessoal Caramba Vai, 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 vai Mano, por que eles não avançam? Acabou? Nossa, achei que tinha acabado Que viagem Olha lá, olha lá, vai correr, hein Correu Vai, Hunter Ah, não vai chegar Achei que ele ia passar Mas a nota dele aumentou, galera 6.2 6.2 é muito ruim Ainda eu sei Uou Caramba Não foi falta isso aí, hein Não, não Ah, goleirão Pega essa bola, hein, mano Ok Acabou, galera Felizmente a gente não conseguiu, cara Mas, nossa Alex Hunter tá na Uuf Em oitavo Tá bem ruim Mas tá lá Decida entre jogar com o time todo Ou mergulhar mais na história E controlar apenas O Alex Hunter Pessoal, eu sei que tem gente pedindo pra Eu controlar o time todo e tal Mas Não faz sentido, galera A gente tem que controlar o Alex Hunter Pra mergulhar na história dele Keep improving. Se um golpe de volta faz você querer desistir, o futebol não é a carreira para você. Tudo bem, pessoal, isso é tudo por hoje. Boa sorte para vocês! Williams. Ele tem uma matéria em mim, não é? Ele nunca se arrumou. Você pode dar tudo ao mesmo tempo, mano. Eu só quero jogar futebol. Eu vou ficar com você, mano. Uma hora que alguém nos derrubou e nos derrubou. Oh, meu! Eu sonho sobre isso, tipo... Reoccurando. E aí? Será que o telefone vai tocar? O shift começa em uma meia hora. Ele não vai ter muito tempo agora. Você acha que o Alex vai ficar bem? Ele está falando sobre o seu pai recentemente. Eu acho que... Eu acho que talvez a pressão de desistirão... Ele tem que jogar bem hoje. Ele tem que jogar bem hoje. Ele tem que jogar hoje. Ele tem que jogar hoje. E aí? Você nunca estávamos fora da família. Não. Eu segui meus sonhos. Mas o vírus do que o desistirão foi cortado. Ele não me engrou. 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 Bueno, tudo bem? Entendido, seu pai? Foi uma boa performance hoje, lads. Tome de хорошes contatos. Você se tornou minha mão. Eu sou muito orgulosa da você. Você deve estar, madrinha Hunter. Sabe quando isso acontece na família. Burley, no-nonsense forward, brave as a line, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you've got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. I'll give it in mine. You go safely now. I've heard of that guy. There was a roundabout when your dad was still coming. We should call him. Can't see that. Quem sabe, né, galera? Quem sabe? Ok. Está em 8, galera. Vai ter mais? Será? Não sei. Bom, pessoal, mas esse, então, foi o primeiro vídeo aqui do nosso modo jornada. Se vocês curtiram, não esquece aí de deixar um like, um favorito. Isso que vai manter a série e a carreira aqui do jovem Alex Hunter viva. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui.